Não se trata de um óleo, vamos chamar assim, brasileiro, porque todo poço que está em uso de exploração de petróleo, ele tem uma ficha técnica. É como se diz, ele tem o seu DNA. Então você pega a parte desse óleo e vai fazer uma análise desse tipo de óleo. E dá para identificar até de que poço ele seria, o tipo de óleo que é produzido no Brasil, o tipo de petróleo que é produzido nas nossas plataformas. Já foi identificado que não é nada produzido no Brasil. Resta saber agora de onde vem.